Quando alguém começa a falar com a gente, a gente tem uma reação emocional. Isso é fisiológico, sabe? Eu estou inventando isso, é fisiológico. Alguém conversa com a gente e ele emite sinais elétricos, eletromagnéticos, sons, expressões, tudo. A gente está capturando tudo. E a gente tem que saber o que fazer com essas coisas. A gente tem que saber qual é o medo que a gente tem porque a gente vai reagir a essas emoções. Sua emoção acontece mais rápido do que seu pensamento. Isso é fisiológico, isso não é uma opinião minha, isso é médio, biológico, sabe? Você vai sentir antes de você pensar. Todo ser humano no planeta, você vai sentir antes de pensar. E se a gente não está treinado, se a gente não sabe disso, se a gente não sabe lidar com isso, a gente vai reagir de acordo com essa emoção. E a maioria das pessoas sentem e reagem. Uma coisa que a gente tem que nos treinar, e podemos nos treinar. É para sentir, porque você não pode evitar isso, depois pensar, depois escolher e depois reagir. Aí as pessoas dizem, mas isso é impossível. Não é. Não é. Difícil? Sim, aceito isso. Aceito que é difícil. A maioria das pessoas sentem e reagem, sentem e reagem, sentem e reagem. Mas as pessoas que conseguem sentir, pensar, escolher a reação e depois reagem, têm um resultado melhor. e depois,